E aí família, tudo verde? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu queria pedir para que vocês chegassem aqui no vídeo deixando o like, se inscrevendo no canal se não for inscrito ainda e já ativando o sininho da notificação para não perder nada, nenhum vídeo. Queria agradecer o pessoal ontem que estava na live, ontem, comigo. Foi muito bacana, eu trouxe convidados especiais, então quem não assistiu ainda, corra lá para assistir. Hoje nós temos muito, muito o que falar, gente, muita informação. Tem muitos jogadores do Palmeiras saindo, não é só o Dudu. Fiquem comigo até o final para vocês entenderem, porque eu quero saber a opinião de vocês também. Antes, eu queria anunciar para vocês aqui um parceiro do canal, que também é inscrito do canal, é o Bob, gente. Ele tem uma escola de inglês, a Keep Calm. Inclusive nós teremos novidades sobre essa escola, então você que me acompanha e está por dentro de tudo, se liguem aí que nós teremos algo muito legal, tá bom? Sendo inscrito aqui do canal, tem um preço muito bacana e já falei milhares de vezes que aprender inglês é como andar de bicicleta, você nunca mais esquece. As aulas são todas online, então ele explica super bem, não tem como você não aprender. Belezinha? Eu vou deixar o videozinho e já volto com as informações do Palmeiras. Já pensou em desenvolver em você as habilidades que vão fazer você deslanchar profissionalmente? Melhorar a criatividade, inteligência emocional, senso de organização e tudo isso enquanto você aprende inglês de verdade? Se nunca pensou, calma, ainda dá tempo. Aprender inglês com a Keep Calm and Learn Good English é uma atividade divertida e transformadora. E você pode estudar por Skype ou outros aplicativos de videochamada. Acesse keep calm lge.com.br Keep Calm and Learn Good English. Empowering Your English. Changing Your Life. Gente, o que tem jogador com proposta pra sair do Palmeiras não tá escrito, mas vamos ver dessas propostas qual deles irão sair, né? Eu queria começar falando com vocês sobre a data oficial que acabou de sair aí dia 22 de julho, Palmeiras e Corinthians. Não, vocês já caíram a ficha de vocês, assim, que a gente vai começar os jogos com um clássico, gente? Podendo ferrar mais ainda com a vida do Corinthians, porque o Corinthians precisava perder dois jogos, lembra? Então o Palmeiras tem a chance de afundar ainda mais o nosso maior rival. Eu não quero nem pensar na possibilidade de um empate do Palmeiras perder. Ah, mas ficou tantos dias sem jogar, tá sem ritmo de jogo. Dane-se, o Corinthians tá na mesma... na mesma não, o Corinthians tá pior, né? Porque nessa pandemia aí a situação do clube piorou, vários jogadores aí com salários atrasados, crise financeira, né? Então tem muita coisa que envolve aí o Corinthians e que o Palmeiras tem tudo pra entrar com sangue nos olhos. Ah, mas agora a gente não tem Dudu. Com Dudu, sem Dudu, do jeito que for, vão ter que entrar com sangue nos olhos. É clássico, eu não quero nem saber, eu quero fazer um vídeo aqui, um pós-jogo, super tranquila, super de boa, espero não me estressar, né? Então vamos aguardar aí, gente, já coloquem na agendinha de vocês dia 22 de julho, Palmeiras e Corinthians. Bom, e aí nós entramos nas negociações aí que está acontecendo. Gente, eu coloquei um bolo pra sal, o negócio tá cheirando ali, deixa eu gravar rápido, porque vai que queima, né? Vamos entrar nas negociações. Ah, Dudu ainda! Diz que ele fez os exames ontem, mas até agora nada oficial, mas, gente, já está praticamente certo, né? E tem jogadores aí no Palmeiras que acabaram recebendo propostas. Gustavo Scarpa, eu comentei ontem na live pra quem assistiu, né? O Gustavo Scarpa tem, acho que é a proposta de quatro clubes, acho que é dois da Espanha, um da Turquia e o outro, um clube árabe. Acho que é algo desse naipe aí. Então parece que tem quatro propostas chegando pro Gustavo Scarpa. E também tem proposta rolando pro Rafael Veiga. Engraçado, né? Pro Lucas Lima não chega nada. O nosso melhor jogador do elenco não chega. Veiga, acredito que será a melhor chance do Lucas Lima mostrar. Agora, ou o Lucas Lima joga muita bola, se for negociado mesmo o Veiga, né? Com a saída do Dudu, com a saída do Scarpa, se for negociado também o Scarpa, abre muito espaço pro Lucas Lima. Acredito que o Palmeiras vai no mercado contratar alguém, mas mesmo assim ele terá oportunidades. É a chance de ouro da vida dele. Ou ele vai jogar muita bola, ou ele vai fazer a gente passar muita raiva. Eu acho que é a segunda opção, mas vamos tentar ser otimistas, né? E também chegou uma proposta, gente, pro Vitor Luiz, que eu falei pra vocês ontem, né? Que ele pode estar saindo do Palmeiras. Tem uma proposta também, talvez, de empréstimo pro Alãozinho. O Guarani tem o interesse de contratar o jogador. Então, o Palmeiras tá estudando se vai emprestar ele ou não. Nossa, estamos sem meio campo. E aí, tem a última proposta aqui que saiu, que é do Ramires. Gente, saiu faz umas três horinhas, mais ou menos, que tem clube da China interessado no Ramires. Vai com Deus! Um dos maiores salários do elenco. Desde quando chegou ao Palmeiras, não mostrou pelo que foi contratado. Vocês lembram de algum jogo aqui que o Ramires arrebentou de jogar? Não me lembro. É que eu tenho a memória ruimzinha também. Mas, gente, não me lembro. Se vocês lembrarem de algum, deixe aqui nos comentários. Assim, abriria muito espaço pros meninos da base, né? Nós temos Patrick de Paula, nós temos o Gabriel Menino. Nossa, gente, tem tanto jogador aí que com essa parada toda eu já até esqueci. Enfim. Então, chegou essa proposta aí pro Ramires também, que pode estar deixando o Palmeiras. Olha, gente, são quatro jogadores, mas o Dudu cinco. Acho que eu fiz a conta certa. É Veiga, Scarpa, Ramires, Rafael... não. Ramires, Alanzinho e Dudu, né? Então, são cinco atletas que podem estar deixando o Palmeiras. Por enquanto, o Dudu está sendo o único oficial, né? São propostas, então tem todo... Tem toda uma negociação, não é assim. E a gente vai atualizando vocês aqui sobre, tá bom? Sobre qualquer novidade. Aí, estamos todos ansiosos pra volta do campeonato. Como eu falei pra vocês no começo, gente, seria 22 de julho. E também, afinal, parece que estava prevista pro dia 8 de agosto. Tá bom? Então, a gente vai atualizando aqui. Desculpa ter o horário pra postar vídeo. Não estou acostumada a postar vídeo nesse horário. Mas foi o tempinho que eu tive, gente, e corri aqui pra gravar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Deixa a opinião de vocês sobre tudo que eu falei. Deixa eu ver meu bolo aqui que tá queimando. Um beijo pra vocês. Qualquer nova informação, eu corro aqui e gravo. Até o próximo vídeo. E avante, palestra!